E aí, pessoas! Tudo bom com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Bom, no vídeo de hoje é um vídeo muito diferente que eu geralmente gravo aqui no canal. Hoje eu vou fazer uma diferença bem legal no meu cabelo antes de acabar o ano. Eu quero fazer uma mudança bem radical no meu cabelo, então assim... Estou muito ansioso para ver o resultado do meu cabelo, então se vocês querem ver aí meu cabelo radicalmente diferente, continue assistindo o vídeo e vem comigo. Mas antes, inscreve no canal, clica no botão vermelho e inscrever-se. E me siga nas minhas redes sociais, principalmente lá no mestragam, arroba Wesley Santana Oficial. Escreve no canal e ativem o sininho de notificação. Escreve no canal porque o ano que vem, 2019, está aí batendo uma porta. E o ano que vem vai sair muito conteúdo bacana aqui no canal. Então escreve no canal e ativem o sininho de notificações. E bora lá, bora lá para a mudança radical do meu cabelo, porque eu estou muito ansioso. Bora lá, pessoas! Bom, pessoas! Hoje eu vou ter cabelo colorido. Hoje eu vou ter cabelo colorido. Nossa, pela primeira vez na vida eu quero ver meu cabelo colorido. E hoje eu vou usar isso aqui, pessoas, ó. Hoje eu vou usar esse spray. Tinta temporária. Tinta da... Tinta da alegria. Tinta da alegria, entendeu? Ó, eu vou usar isso no meu cabelo. E é azul, ó. E é um spray azul, tá bom? Então é isso, pessoas. Antes de aplicar no cabelo, eu tenho que balançar. Balança, balança. Balança, balança. Balança, balança. Balança, sem parar. Balança, balança. Balança, balança. Balança, sem parar. Olha lá, pessoas, ó. Sacudi, sacude isso aí, entendeu? E agora eu vou aplicar isso no meu cabelo. Calma aí. Tá faltando um negócio aqui, pessoas. Deixa eu dar pausa aqui no vídeo pra vocês, rapidinho. Voltei! Voltei! Bora lá, pessoal. Bora lá, pessoas, ó. Bom, antes de aplicar no cabelo, eu vou dividir aqui, ó. Pra ser mais fácil. Bora lá, tá muito ansioso. Pessoas, eu vou... Não vou ficar dividindo mexinha, sabe? Vou aplicar geralmente aqui, ó. No geralzão mesmo. Vou aplicar o negócio no geralzão do meu cabelo. E é isso. Bora lá, pessoas. Bora lá, bora lá. Continue aí assistir no vídeo, se vocês querem ver meu cabelo diferentão. Bora lá. Ó. Calma aí, pessoal. Tô com medo, ao mesmo tempo, quero fazer uma mudança bem radical nesse muco. Olha, bora lá, pessoal. Opa! Boa tarde. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha, bora lá, bora lá, bora lá. 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 Olha, bora lá, bora lá. Olha, bora lá, bora lá, bora lá. Bora lá, bora lá. Bora lá. meu Deus do céu que negócio, ai que raiva que raiva, que raiva ó, minha mão toda azul minha mão toda azul pessoas, ó mas aqui embaixo, ó ficou azul, ó que legal pessoas, ó, pá, só aqui embaixo né, olha que incrível, ó que bacana meu cabelo só mudou a parte de baixo, olha radicalmente eu consegui mudar meu cabelo radicalmente aqui embaixo, cara, então bora lá vai ficar assim dessa forma, ficou bem legal, ó ficou bem gringo, ó pá, e é isso ó, espero que vocês tenham gostado porque o negócio aqui infelizmente acabou pessoal, acabou, eu pensei que ia dar com meu cabelo, mas eu tenho muito cabelo pessoas, eu tenho muito cabelo então felizmente não deu, não deu mas ó, eu amei o resultado ó ó, eu amei o resultado ó, tá vendo ó, o que vocês acharam? gostaram? olha, meu cabelo ficou assim, ó olha bom, eu tenho muita vontade de pintar meu cabelo realmente de azul, porque eu sou muito apaixonado pela cor azul mesmo eu adoro azul, adoro azul mesmo, o meu quarto já foi azul, pra vocês terem uma noção tá bom? E eu adoro azul adoro mesmo tenho muita vontade de ter meu cabelo colorido ter essa vontade de ter cabelo azul mesmo e é isso, pessoas antes de acabar o ano aí que eu ia fazer uma loucura então eu fiz aqui, ó é... mudança radicalmente tá bom? e é isso, pessoas a minha mão vou acabar com o vídeo assim com a mão toda azul mas eu eu tive a curiosidade de ver meu cabelo assim azul então eu gostei demais o resultado foi esse, ó não foi no cabelo inteiro mas foi aqui, ó tá vendo? foi aqui espero que vocês tenham gostado o conteúdo bem diferente bem divertido espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram curte o vídeo e comenta aqui embaixo se vocês querem mais esse tipo de conteúdo de uma pessoa bem louca mesmo tá bom? curte o vídeo escreve no canal clica no botão vermelho inscrever-se compartilha o vídeo escreve no canal e é isso comenta aí embaixo comenta o que vocês acharam do meu cabelo comenta, tá bom? agora eu vou dar um close aí pra vocês pá! perfeito 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 E é isso, gostei demais, gostei demais E é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, curte o vídeo pra mim, se inscreve no canal E eu tô ficando por aqui com essa minha mão toda azul Tá bom? Tô ficando por aqui Um beijo para vocês Um beijo Ó, minha mão toda azul Um beijo E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo, tá bom? Tchau Nossa, tô parecendo um smurf Tô parecendo um smurf negro Olha isso, pessoal Tô parecendo um smurf negro Tô parecendo um smurfinho aqui Olha como eu tô todo de azul Mas vale a pena, valeu a pena, ó Valeu a pena, ó Ó, meu cabelo ficou azul aqui embaixo Pelo menos meu cabelo ficou azul em alguma parte, ó Aqui também, aqui atrás, ó Tchau Tô parecendo um smurf Né? Mas até o próximo vídeo Tchau, pessoal Tchau Tchau